Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tristeza bateu na minha porta, mas não vou abrir, pois nada me abala. É que hoje acordei felizão, na disposição vou meter as cara. Dei um beijo na minha senhora e fui pro estúdio pra barulhar. É fato consumado, deixei claro. Ei fiel, essa vai estourar. D-gal por degrau, sem pisar em ninguém. Com calma, para caminhar. Tô feliz, tô bem, tranquilão também. Então deixa o olho gordo invejado. Vico sujo, jogo, faz canteio, fofoquinhas, não faz minha praia. Sou humilde e também verdadeiro, e são coisas que se apre de casa. Que é foda, mas também sofri, sou ninguém pra poder te julgar. Jamais posso desistir, e nada vai me abalar. Que é foda, mas também sofri, sou ninguém pra poder te julgar. Jamais posso desistir, e nada vai me abalar. Que é foda, mas também sofri, sou ninguém pra poder te julgar. Tristeza bateu na minha porta, mas não vou abrir, pois nada me abala. É que hoje acordei felizão, na disposição vou meter as cara. Dei um beijo na minha senhora e fui pro estúdio pra barulhar. É fato consumado, deixei claro. É infiel, essa vai estourar. Legal por degrau, sem pisar em ninguém. Com calma, para a caminhar. Tô feliz, tô bem, tranquilão também. Então deixa o olho gordo invejado. Vico sujo, jogo, faz canteio. Fofoquinhas não faz minha praia, sou humilde e também verdadeiro. E são coisas que se apre de casa. Que é foda, mas também sofri, sou ninguém pra poder te julgar. Jamais posso desistir, e nada vai me abalar. Que é foda, mas também sofri, sou ninguém pra poder te julgar. Jamais posso desistir, e nada vai me abalar. Que é foda, mas também sofri, sou ninguém pra poder te julgar. Jamais posso desistir, e nada vai me abalar. DJ Ruivo, El Fenomeno. O terror dos modinhas. A estresa bateu na minha porta, mas não vou abrir, pois nada me abala. É que hoje acordei felizão, na disposição vou meter as cara. Dei um beijo na minha senhora, e fui pro estúdio pra barulhar.